Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quarto dia da nossa novena. Nesse quarto dia da nossa novena nós vamos falar sobre outra realidade que precisamos para ter um ótimo ano de 2021. Nós vamos falar sobre amigos. Parente, irmão, irmã, pai e mãe, nós aceitamos. Nós aceitamos, a vida nos dá. Agora amigos é uma graça, amigo, é um tesouro que nós devemos escolher e devemos cultivar. Vamos pedir a Deus a graça de termos bons amigos, santas amizades. Façamos a oração da novena e depois meditemos sobre esta realidade. Invocação à Santíssima Virgem A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oração Oremos Deus que enviastes do céu o vosso Filho, palavra da salvação e pão da vida, ao seio da Santíssima Virgem. Concedei que a seu exemplo recebamos a Cristo, conservando no coração as suas palavras e celebrando na fé os seus mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a nossa intenção para esta novena. Quarto dia da nossa novena. Amigos, nós vivemos em um momento de pandemia. Pessoas do mundo todo tiveram suas vidas totalmente desorganizadas. Pessoas sem trabalho, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas financeiros, pessoas sem poderem ir à igreja. E nesse momento nós percebemos mais do que nunca, precisamos de relacionamentos saudáveis. Muitas vezes nós vamos encontrar fora de casa, uma amizade, uma companhia, até mais próxima, até mais fiel, até mais carinhosa do que aquelas que nós temos na nossa própria casa. Amigo é algo que se conquista. Amizade é algo que não é perfeito. Se você estiver esperando um amigo perfeito, você não vai ter amizade nunca. Como que nós temos uma amizade boa? Sendo um bom amigo. Às vezes nós pensamos, ah, o meu amigo faz isso, o meu amigo é aquilo. Olha, a melhor maneira de ter um bom amigo é sendo um bom amigo. A melhor maneira de ser um bom amigo é sendo fiel, sabendo ouvir. Amizade é uma via de mão dupla, onde não existe um superior e um inferior. As pessoas se completam, porque elas se valorizam, porque elas se respeitam. Que Deus te dê a graça de ter grandes amigos. Que Deus te dê a graça, e eu sempre digo isso, nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos dos melhores amigos. Nós precisamos de pessoas que realmente queiram o nosso bem. De pessoas que façam sermos pessoas melhores. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus te ajude, através das suas amizades, você perceber a presença de Deus na sua vida. Talvez esse seja o momento de você mandar uma mensagem e dizer para os seus amigos como eles são importantes na sua vida. Que Deus te abençoe e te proteja, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Nossa Senhora Que Deus te abençoe e do Filho 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 e do Filho. Que Deus te abençoe e do Filho 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 e do Filho. Que Deus te abençoe e do Filho 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 e do Filho. Quero sempre te abençoe e do Filho 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 e Levinha minha vida, minha igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura de a cruz vou seguir Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma Levinha minha vida, minha igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir